Cheguei aqui na cozinha, ao acender a luz, eu percebi que tem uma serpente. Que seja lá o que for, vai se descortinar agora. Ela tá aqui atrás. É uma leptodeira. Vem, vamos com calma aí, vamos com calma. Vamos com calma pra não te estressar, pra não te machucar. Facilita meu trabalho aí. Aí, menina. Leptodeira anulata. Olá, tudo bem? Tudo bem contigo? Tu é grande, hein? Tu é grandona. A roça hoje tá que tá muito calor, os animais estão afoitos, né? Saindo de todos os buracos. Você tem que ter muita atenção. Como é uma leptodeira, né? Como é uma olho de gato, poderia ser uma jararaca. Vamos ver se ela vai vir. Ela evita o contato aqui com a minha mão, ó. Chegou na minha mão e saiu. Percebe que não é aí a praia dela, né? E já saiu. Já foram vários os encontros. Encontros no banheiro. Muito frequente, né? Um animal que tem, assim, uma frequência muito grande aqui. É isso. Vou soltar a bichinha. Leptodeira anulata. Cabeça triangular, né? Facilmente aí é reconhecido como um animal peçonhento. Porém, sempre falo aí nos meus vídeos, não é parâmetro, né? Nem tudo que é triangular é peçonhento. Diga-se de passagem, a jiboia, né? Ela tem a cabeça completamente triangular e não é peçonhento. Então é importante o conhecimento. Seja evitada aí as matanças desnecessárias. Digo mesmo até para as peçonhentas, né? Elas têm a sua importância na natureza. Ela evita o tempo inteiro, né? Ela chegou, sentiu o cheiro e tchau. Caiu fora. Mas é um animal muito bonito. Depois de encontrar esse animal lá na cozinha, vamos proceder aqui com a soltura. Está bem próximo de casa, né? Não tem muita necessidade de ir muito longe. Eu sempre falo, aqui é o habitat. Não existe essa necessidade aí de levar o animal para muito distante. Pode fazer ela voltar para dentro de casa novamente. Mas aí a gente tira, né? Uma linda leptodeira anulata. Pronto, menino. Pronto. Arranjei um toco aqui. Agora está linda. É isso, gente. Mais uma soltura. O animal encontrava-se na cozinha, lá dentro da dispensa. Eu acendi a luz da cozinha, percebi que tinha alguma coisa diferente, que correu. Eu sempre com muita prudência busquei ali o gancho, afastei os pratos, né? As garrafas, até ter a certeza de que se tratava de uma olho de cobra, né? Uma leptodeira. Enquanto eu não tive essa confirmação de que se tratava de um animal inofensivo, não fiz aí o manejo da forma como eu sei e como eu posso fazer, né? Para não machucar o animal e não comprometer também a minha segurança, caso fosse um animal peçonhento. Mas é linda. É um animal muito diferenciado, né? Muito tranquila mesmo. Muito tranquila. Eu acho que ela gostou aqui do toco. Vou deixá-la aí quietinha. É isso, gente. Um abraço. Mais uma soltura. Mais um animal na natureza. Bom demais. Bom demais.